Beleza, conta aí a tua história que eu vou... Olha, vamos lá então. Na verdade, você já falou, né? Eu sou de Atibaia, sempre morei aqui, comecei minha carreira aqui em Atibaia mesmo. E eu sou ortodontista já há 10 anos, me formei há 16, então já tem 10 anos aí que eu estou só na ortodontia. E a partir do momento que eu comecei a fazer ortodontia, eu já... Tudo que aparecia novo em questão de mini implante, eu já... Tudo que eu via de novo, eu começava a fazer, então eu não tinha muito medo não. E o meu marido, Eduardo, era ortodontista antes de... com mais tempo que eu, né? Então, ele fazia algumas coisas assim e eu sempre acompanhava. Então, talvez foi isso que eu perdi o medo, assim, de cara já entrar nisso dos mini implantes. Mas eu fazia só o... entre raízes, né? Não fazia o extra-radicular. Mas depois que eu comecei a fazer, tudo mudou. Então... O pessoal hispano-hablantes entrando em live, Equador, Chile, Peru. Grande abraço, salutos a todos. E da doutora Juliana. Internacional, você, hein? Ó, tá vendo? Me fala o seguinte, então. Você já fazia entre raízes, correto? Correto. O que é mais fácil, depois que você pegou as manhas? Agora que você já tem uma experiência. Entre raízes ou extra-radicular? Mais fácil? Ixi, Fábio. Te dizer que é mais fácil, mas... É que, às vezes, entre raízes, dependendo do caso, dá trabalho. E o extra-radicular é, na verdade, é a prática, o dia-a-dia. Quanto mais a gente coloca, mais vai pegando essa prática, né? Mas, talvez, assim, nem falaria de mais fácil. Entre raízes, talvez, pelo diâmetro, o tamanho do parafuso, fica um pouquinho mais fácil, eu acho. Mas, quando aprende a técnica do extra-radicular, também não... Hoje em dia, não vejo mais dificuldade nisso. Na verdade, tem que estar preparado. Eu sempre falo pra vocês, né? Tem que estar preparado para as duas naquele momento, né? As duas. Plano A, plano B. Plano B, exatamente. E até o plano C, correto? Isso. Se não der nenhum dos dois, tem alguma coisa a mais aí pra gente tentar resolver. É isso aí. Bom, vamos lá. Posso mostrar o primeiro caso clínico aqui? Pode, fique à vontade. Vamos lá. Explica aí, então, o que está acontecendo aqui. Ai, meu Deus, hein? Quando a gente vê esse... Antigamente, via esses casos aí e já respirava mais fundo ainda, né? Falei, meu Deus! Como que a gente vai resolver? Que trabalho? Quanto tempo de tratamento vai ser? Eu sempre pensava assim, antes de conhecer a técnica em si aí, né, Fábio? Então, mas esse é um caso de canina incluso, 23. Tá bem na região do lateral ali, né? E esse era um paciente jovem, não era uma... Na verdade, a gente fez uma panorâmica que queria por aparelho e quando chega nesse momento que você vê que não os descidos caninos aí não esfoliaram ainda, a gente já fica na dúvida, né? Sempre eu peço uma panorâmica já pra, se tiver alguma... Se o canino estiver indo pra alguma direção errada, já tentar direcionar pro lugar certo. Então... Esse canino tava por vestibular, Juliana? Por vestibular, exatamente. E aí você foi na técnica vista, correto? Vista, correto. Aí, na verdade, eu pedi a panorâmica... Mas você já tinha experiência com a técnica vista, né? Porque você tem um caso aí que tá tentando desenrolar. Você já tinha uma experiência, né? Uma experiência... Na verdade, eu vi a técnica vista pela primeira vez na Horta Futuro. Quando eu assisti uma aula do Cristian, que vocês estavam lá, assisti a aula do Milani. E aí, nesse dia, tava eu e o Eduardo, que é meu marido também, ortodontista, e ele faz mais cirurgia, né? Aí, quando a gente viu aquilo, eu falei, meu Deus, vamos resolver os casos com mais facilidade. Ele na cirurgia e eu também pensando como ortodontista, né? Aí, a gente falou, vamos fazer? Vamos! Vi pela aula do Cristian e a gente fez, assim, eu estudei um pouco sobre isso. Mas aí a gente começou a fazer alguns casos. Cirurgia aberta, que é quando o canino tá no pálato, e o vista. Mas a técnica exata, tudo que a gente pode fazer quando alguma coisa começa a não andar da forma que a gente estava prevendo, que foi no método Milani Miquelet que eu fiz o curso depois. Foi lá que eu aprendi realmente a fundo e como é a técnica mesmo, né? Mas esse caso aí foi, acho que eu estava, não lembro a data, mas foi quando eu assisti o Cristian mostrando os casos dele, como fazia. Vamos ver o resultado daqui, ó. Olha que show, hein? Você tá usando, você usou fio de amarrilho e o elastique do IZC a ele. Até isso, aí é porque eu tive, nesse caso aí, eu tive uma dificuldade, na verdade era pra ter só o elastique até o botão ali, até o parafuso, né? Mas num período aí que estava ocorrendo o tracionamento, escapou, eu acho, o elástico por algum motivo. E aí a gente resolveu colocar o amarrilho só pra finalizar essa inclinação do canino. Olha que bonito, hein? Que show! Me fala o seguinte, Juliana, você usa autoligado 100%? Os meus pacientes, sim. Faz quanto tempo de autoligado? Alguns anos. Nossa, 100%, eu acho que uns 5 anos atrás aí, 100% dos meus pacientes. Ó, tá dando mais audiência, eu e você, do que eu e o Rodrigo. Vamos lá pro segundo caso. Ah, me fala o seguinte, ó, não tem foto desse, o teu marido ou foi você que fez esse, nesse caso aqui? A cirurgia, o... O IZC. O IZC eu faço sempre, ele só faz a cirurgia, de fazer o acesso ali. Eu fico com ele, né, mas ele que faz a cirurgia de acesso, tanto quando é vista ou aberta, ele que faz essa cirurgia. Perfeito, a combinação perfeita, porque o teu marido é ortodontista também? Ele é, mas ele é, agora ele faz mais implante, é implante odontista. Tá. E cirurgia, cirurgia em geral, isso, só, ele faz mais, ele é especialista em orto, mas hoje em dia ele faz cirurgia e implante. Então, já é diferente, porque ele faz a cirurgia, mas tem a noção, como ortodontista, ele sabe onde vai ser. Ele estava lá, né, no congresso, então ele sabe. Estava, tanto que eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz, até que é interessante quem não faz a técnica, Fábio, na verdade, precisa, viu aquilo, acha que é possível fazer, já botar em prática logo, porque senão a gente vê, vai deixando passar e aquilo, né. E eu lembro, certo, que no dia você estava lá, eu já comprei os parafusos, já levei os parafusos de aço e o primeiro paciente que apareceu, eu já fiz. Então, mesmo sem ter tanto conhecimento assim, mas a gente tinha noção também do que estava fazendo, né. Claro, claro. E aí, eu já fazia tracionamento de canino antigamente, mas aquilo que a gente buscava o canino, amarrar, ia tracionando com fio de amarrilho, era, nossa, bem demorado, em alguns casos não dava certo, né. Então, essa técnica facilitou muito. É, a técnica vista, como eu estava falando ontem com o Rodrigo, ela é bem previsível. Claro que aquele teu caso, as minhas maiores dificuldades no vista, é quando o canino está bem para cima, na horizontal, e ele começa a tocar na raiz do pré-molar. Esse é o problema. Aí tem que trabalhar com torque, é loucura, torque de pré-molar para a lingual, né. Mas, é isso aí. Agora tem outro caso, ó, só caso difícil, hein. Olha lá, vai falando aí para a gente. Essa era uma menina também, né, jovem, não queria fazer extração de jeito nenhum. A mãe veio conversar comigo, não queria extrair. E ela já tinha ido em outros dentistas e queriam fazer a extração de pré-molar. E ela estava super resistente, não queria. Aí, na verdade, eu também fui bem realista com ela e falei, Karina, vamos... Ela chamava Karina. Vamos tentar. Vamos tentar. Você tem espaço zero para canino. Do outro lado é classe 2, né. Então, você quer tentar? Ela falou, quero tentar. Falei, a gente tem a possibilidade de colocar os mini implantes. Expliquei tudo antes para ela. E aí, o canino dela estava no palato. E vamos ver como que... Aqui, né. Se deu certo. Isso, exatamente. Isso, estava assim mesmo. Esse aqui, correto? Correto. E aqui... Ah, então, explica aí, então. Você colocou o IGC. Isso, aí. Isso, eu coloquei o IGC para digitalizar esse lado aí, né, tela. E do outro lado, também, eu coloquei o outro IGC para ajudar nessa... Na classe 2. Primeiro, eu coloquei, Fábio, porque essa foto não tem... Eu não tinha anterior, mas eu coloquei no pré-molar. Primeiro, eu trouxe o pré para depois vir o canino, né. Isso. Você colocou o IGC no primeiro pré? Primeiro pré. É, exatamente. Me fala o seguinte, qual o elastique que você está usando aqui? O short, aquele... Short, como chama? E-chain, né? É aquele elastique de segunda geração. Isso, exatamente. Só uso esse com os mini plans. É, você vê, pessoal, não é frescura, né? Não, não é frescura. Não vai com o outro. E, às vezes, você está usando uma técnica vista, por exemplo, se for com um elastique comum, ele arrebenta lá no meio. Não, não dá. Não dá. Tem que ser com esse. Perfeito. Ó, Juliana, talvez esse aqui seja da OC. Eu não sei se... Onde você conseguiu ele, mas o da... Hoje também, o da Tipi, está sendo muito bom também. Ah, eu comprei esses dias o da Tipi, porque eu não achei outro. Isso. Perfeito. Ó lá. Ah, aqui esse lado está a foto, ó. Do pré-molar, você começou aqui também. Isso, exatamente. Do pré-molar, isso. Já entrou em classe 1 aqui. Porque o canino desse lado aí era alto, né? Então, primeiro, quando eu... Na verdade, eu já... Quando eu vou fazer... Eu uso dessa maneira, Fábio. Eu coloco logo no início do tratamento. Porque eu precisava de espaço, não podia deixar vestibularizar muito. Então, eu já... O paciente montou o aparelho, falou assim, vamos começar já a distalizar. Mesmo num fio leve, mas com força leve também. E depois vai aumentando um pouquinho a força. E aí não tinha como... O canino estava alto, né? Do lado direito. Tem. E esse bracket é um autoligado ou passivo, correto? Correto. Estético. É o New Evolution? Esse é. Cada vez está melhor, né? A geração do New Evolution. Isso aí. Bracket bonito. E olha o resultado. Que show, hein? Eu tirei a foto da paciente, né? Você queria mostrar ela? Pode mostrar? Ah, pode. Acho que pode. Não tem problema, não. Ela ficou super feliz. Ela no dia até fez um depoimento. Olha que show é isso, hein? É. Impressionante. E como que a gente vai conseguir um resultado assim sem os... Impressionante. Os extra-radiculares. Olha que legal. Você foi, devido ao movimento do canino, você colocou a contenção até o canino, né? Tá certo. Ah, coloquei. Coloquei pra ter um pouquinho mais de segurança aí, né? Não posso. E você usa alguma coisa noturna também? Uso. Uso. Ela tá usando... Eu acho que ela usa a placa de acetato vivera. Muito legal, hein? Tá. Pô, eu preciso... Calma aí que eu vou pegar a foto dela aqui. Vou entrar no WhatsApp. Como que ela chama? Ela tá assistindo? Karina. Não tenho certeza se tá assistindo ou não. Mas você avisou pra ela? Ah, eu não acho... Eu não sei se... Eu tava no Instagram da clínica hoje, não sei se ela viu. Não tinha mandado o recado, não. Poxa. Mas ela ficou super feliz. Ela falou que não sou... Tinha muita vergonha de sorrir e depois disso mudou totalmente a vida dela. Porque ela achou que não ia conseguir mesmo ter um resultado assim sem extração. É um caso bem complexo esse, hein? Impressionante. Cadê ela aqui? Pronto. É legal essas fotos que pegam a foto natural, né? Ó. Ficou bonito. Você acha que, ó, definitivamente, sem a ancoragem, você ia ter que extrair, né? Certeza. Não ia ter como. Que show. Ficou bem. Parabéns, hein? Caso... Esse caso foi... Pessoal, ó. É porque vocês veem os meus casos, o do Rodrigo, vocês acham que só porque é professor ou, ao contrário, só porque é professor, não vai perder parafuso, você perde parafuso também, né? Perde. Perde. Bastante. Perde. E faz parte, cada vez menos. É, mas perde. Vai trabalhando, vai trabalhando. É igual o bracket. Isso faz parte. Não caiu o bracket lá no começo. Cai. Ah, às vezes cai, não tem jeito. Lá no começo, quando você começou a cortodontia, não caía mais bracket do que hoje? Caía mais do que hoje, exatamente. Normal. Não, não tem que ficar com receio, não. Vamos lá. Nossa, cada coisa que você... Você caprichou aqui, hein? Eu posso te mandar outros. Que aberração. Quer dizer, no bom sentido, né? Porque não são casos fáceis. Classe 2, mordida aberta. Caramba. Esse também foi um caso que nem, na verdade, assim, né? Eu falando, talvez não esperava um resultado. Porque, na verdade, a gente é uma paciente que já fazia fono há muito tempo. Estava de aparelho já há mais de 4 anos. Eu acho que ela ficou muito tempo usando aparelho. E ela já veio desiludida procurar o tratamento. Porque ela falou assim, olha, doutora, dá pra melhorar? Porque já faz muito tempo que eu uso e não tive resultado. E a fono também me falou que eu não vou conseguir chegar num resultado. Porque é muito difícil. Depois, de adulta, essa paciente tem mais de 30 anos. E aí, eu falei também pra ela, vamos, Ana Paula, vamos tentar. A gente tem alguns dispositivos que a gente usa hoje em dia. Que a gente pode tentar melhorar essa condição. E ela sempre fazia fono direitinho. Ela tava sempre em dia com a fono, passava. E a fono acompanhando junto. E aí, chegou nesse resultado. Juliana, me explica aqui, então, a biomecânica. Quer dizer, eu já sei o que você fez. Mas explica pra turma. Eu, isso. IZC. Nesse caso, eu coloquei o IZC. Primeiro, eu trabalhei no início do tratamento dela. Eu coloquei o levante oclusal, o top oclusal posterior. Pra ajudar na intrusão. Nos todos os molares. Depois, eu comecei a mesma coisa. Logo que ela começou o tratamento com fio leve. Eu comecei a distalizar também no pré-molar. Exatamente como eu fiz no outro. E você fez intrusão também? Fiz intrusão também. Mas não foi muito, viu, Fábio? Porque eu comecei a distalizar. A mordida dela começou a fechar. Não deu tanto trabalho aí de... Que legal, hein? De ter que intruir o dente. Que legal. Por que você colocou dois stops aqui, ó? Olha. Ah, é porque... O elástico tava nele ali, né? Pra travar o canino e tentar tracionar o arco, né? Fantástico, mano. Fantástico. Por isso que eu coloquei o stop aí. Olha que legal. Dois stops. Às vezes faz mais função do que um gig, um slide gig. Ela fez, usou, travou e pressionou pra trás dessa... Isso. Dessa secção aí. Aí já tá num fio retangular, né? Já tá num fio mais evoluído aí. Daí eu comecei a colocar direto no canino. O elástico até o... O IGC. Ó. Que show, hein? E olha a saúde periodontal, ó. Maravilha. Ela tá super feliz. A Fono me mandou uma mensagem que ela não tava acreditando o que aconteceu. Essa Fono vai te indicar bastante, hein? Ai, não. Pode indicar. Mas aí... Mas é... Você não tem mais medo. Não, não. Você não tem mais medo de casos, assim. Não. Ela disse que é muito difícil os casos que ela trata. Ver o resultado, assim, final. O paciente cansa de fazer Fono, faz, faz. A língua tá bem posicionada, mas não... Quando vai fazer a ortodontia, não consegue o resultado final, assim, que o paciente tá esperando, né? Porque não é só a Fono, a língua. Mas... E o restante, né? Se não fizer essa mecânica, não consegue chegar nesse resultado. Fantástico. Pessoal, vocês viram, então? E eu tenho a radiografia de todos eles no final. Está super estável. Não teve reabsorção. Foi um tratamento que não deu dois anos completos. Todos eles aí. Então, foi um tratamento, assim... Eu coloquei sempre o uso quando eu vou fazer esse tipo de mecânica. Ficar no começo força leve mesmo pra ir acompanhando o movimento e não ter nenhum prejuízo prudente também, né? Não colocar muita força aí pra ter reabsorção. Muito bom, hein? Vamos ver o pessoal aí. Ó, muito bom essa live. Você vê que... Você vê que só conversando já deu mais de meia hora. E que era a nossa proposta hoje. Pra você ver que a Juliana é clínica, estuda bastante, faz muito curso e tá antenada no que tem que dominar. A mini implante tem que dominar. Não tem pra onde fugir. É igual o alinhador. Falar não dá resultado. Mas o mercado que diz que o alinhador tem que dominar. Não é a gente que... Né, Juliana? Exatamente. Falar não faço alinhador porque não vai terminar como o Braco. Mas o mercado pede. Não sou eu que falo. Não, não quero alinhador. Vamos seguir o mercado e vamos estudar pra cada vez ficar melhor, né? Agora alinhador com dispositivo. Isso aí tem que dominar. E aí vai voar, né? Exatamente. Ó, chegou mais um sei aqui, ó. Marcela Sei. É minha sobrinha. Minha sobrinha? Dentista também? Não, ela mora no sul, ela. Hoje ela viu no Instagram que ia ter uma live. Falei, assiste a gente lá. Ela tá falando muito boa a live. Obrigado, viu, Marcela? Maria de Carmen. Olá, saludos desde Santiago, Chile. Graças. Juliana. E assim também, né? Fábio, e saber a técnica correta. Eu fiz o curso de vocês, o método Milano e Micheleti, o último que eu fiz. Nossa, abriu mais ainda a minha cabeça pra técnica, pra saber o que a gente consegue resolver. E a hora que tem algum problema, também consegui resolver esse problema, né? No meio do caminho, com esses dispositivos. Vocês dão muito apoio pra gente, assim. Então, também agradeço muito aí. O curso foi excelente, o curso foi excelente, que eu fiz com vocês. Nossa, isso resolveu muitos e muitos casos. Então, quem não fez ainda, podia fazer, assim, de olhos fechados. Eu indico que foi muito bom. O mais legal são os plantões de dúvidas, né? Só loucura. Isso, exatamente, exatamente. A ajuda que vocês dão depois do curso também é excelente. Juliana, na quarta-feira, de terça-feira, eu pulo as lives. Na quarta-feira, eu vou receber o doutor Marco Gonzalez, de Equador. Vai ser muito boa a live também. Que legal, vou assistir. Eu vou ativar o comentário pra gente se despedir, ok? Ok, ok. Não sou do ramo, mas me impressionei com os casos. Parabéns, Ju. Olha lá, Jorge Sei, outra... Ele é do Chile. Ele é do Chile. O Jorge Sei? É, ele é irmão do... Meu cunhado, ele mora no Chile. Tá assistindo. Ah, que legal. Luiz Santos, ótimo, obrigado. Pessoal, é isso aí. A Juliana é uma prova viva que casos complexos podem se tornar casos simples. Estudando, não é fazendo loucura, estudando, na dúvida, trocando ideia com os amigos e com nós aí, professores. Exatamente. Porque eu falo assim, eu acredito assim, ó, ensinamento horizontal. É professor e aluno no mesmo nível, sem achar que é superior ou não. Porque nós aprendemos muito bem com eles aí. Não é, Maria? Maria e a Ana de Santos. Obrigado aí. Obrigado, viu, Juliana? Obrigada, Fábio. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que está assistindo aí. Até mais. Aula excepcional. Obrigado, Manu. Manu. Samuel, grande abraço aí. Obrigado, viu, Juliana? Tchau, Fábio. Obrigada a você. Até mais. Tchau. Tchau, Fábio. 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 Obrigado.